Música Mesmo que perdido eu andi No tempo apagar Deus além me guarda e guiar E estrela em sua mão Oh, fecha essas mãos e a me vem Pecha essas mãos e a me vem Não mais só irei andar Neste mundo apagar Pois é essas mãos e a me vem Há um plano em cada vida Deus não pode revelar Mas um dia saberemos Quanto a vida aqui fica Oh, fecha essas mãos e a me vem Pecha essas mãos e a me vem Não mais só irei andar Neste mundo apagar Pois é essas mãos e a me vem Amém 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 Amém